Olá galera, meus amores! Essa é a vinheta oficial do canal e você que não é inscrito ainda, oh meu amigo, se inscreva, aperte o sininho das notificações, curte, comente, compartilhe e venha aprender com a gente. Curiosidades sobre a torre Tóquio Skytree, que tem dois mirantes, um tembo deck, que fica a 350 metros de altura, e o tembo galeria, que está a 450 metros de altura. Os preços variam muito e a vista é muito bacana, mas é tão alto que a gente mal consegue identificar as ruas, mas se o tempo estiver bom, dá para ver até o Monte Fuji. A torre tem 634 metros de altura e 29 andares. Espero que você tenha gostado das informações. Um abraço e até o próximo vídeo!